66 ouros, 41 pratas e 32 bronzes. Brasil liderou os Jogos para Pan-Americanos de jovens mais uma vez. Os principais destaques da coletiva de imprensa de encerramento dos Jogos para Pan-Americanos de jovens São Paulo 2017, nesta sexta-feira, 24, foram os bons resultados dos atletas estreantes na competição. O Comitê Organizador da Competição celebrou os números alcançados e o significado do evento no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O Brasil encerrou sua campanha em São Paulo com 66 ouros, 41 pratas e 32 bronzes, em um total de 139 pódios. O país mais uma vez liderou o quadro geral de medalhas da Competição Continental de Jovens. Participaram da coletiva o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, Andrel Persons, além de José Luiz Campos, presidente do Comitê Paralímpico das Américas, CPA, e Edilson Alves da Rocha, o Tubiba, diretor técnico do CPB e diretor do Comitê Organizador Local. O trio foi acompanhado pelos atletas Gabriel Nascimento, natação do Brasil, e Lucia Montenegro, atletismo da Argentina. Agradeço ao Comitê Paralímpico das Américas por confiar ao Brasil, como Comitê Organizador Local, uma missão tão importante. Foi uma honra ter reunido o que há de melhor nas Américas no Centro Paralímpico Brasileiro. Esse é o legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. É fundamental que um legado como esse sirva como primeiro estágio de jovens no esporte paralímpico, disse Andrel Persons. Segundo José Luiz Campos, a competição serviu para mostrar um novo caminho, fruto de organização. Tenho de agradecer profundamente ao Brasil, que sempre colaborou com a região das Américas. Felicitamos o Comitê Organizador por todo o trabalho e a atenção destinada a todas as áreas. Completou o Presidente da CPA. Do ponto de vista técnico, Tubiba destacou a quantidade de pessoas envolvidas na organização de um evento desse tamanho. O Parapan de jovens São Paulo 2017 recebeu mais de 800 atletas com idade entre 13 e 21 anos, de 19 países em 12 diferentes modalidades. Ele afirma que, felizmente, como um grande time, entregaram uma edição muito boa do Parapan. Foram 66 funcionários do LOC, comitê organizador local, 180 voluntários e é importante ressaltar o ótimo trabalho que fizemos de ter universitários aqui no CT. Tivemos ainda 12 delegados técnicos, 38 classificadores internacionais de diversas modalidades e 98 árbitros internacionais e outros 140 nacionais. Foi um desafio, mas posso dizer que os jogos foram fantásticos, afirmou. A cerimônia de encerramento dos Jogos Parapan Americanos de Jovens São Paulo 2017 ocorreu nesse sábado, 25, às 18 horas, no Complexo do IMB. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL